E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala do Xtreme com mais um vídeo pra vocês E galera, novamente Cuphead, né? Hoje a gente vai enfrentar... Enfrenta... Caralho, comeu o português, caralho? Tô cagado de fome Não, então a gente agora vai enfrentar a flor, né? Caralho, a florzona, tá ligado? Porque eu tô fazendo outro vídeo de Cuphead logo em sequência no anterior Porque, cuzão, todo mundo gostou, todo mundo que assistiu me viu na rua, assim, dos meus amigos E falou assim, ô, poios, gostei do vídeo pra caralho, tá ligado? Você matando cenourão, 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 os caras realçou mesmo, cenourão Tá ligado? Os caras, filha da puta Lembrando, se você gostar do vídeo, gostar do jogo Cuphead Deixa seu like, seu comentário, que vai ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá aqui, ó, já vim aqui na planta, né? A gente já completou ela, mas a gente vai completar agora em vídeo pra vocês Tipo, não tem como matar essa planta Pegar aqui, já pegar o short e enfiar no cú, tá ligado? Subir nessa plataforma aqui e sentar o dedo Vagabundo! Lembrando, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, né, caralho? Ah, essa planta... Ah, virando pinto ali, mano Oh, pensei que eu tava jogando Cuphead, não, no X-Video Doido, vou ter que colocar a maior de 18 ali no vídeo Caralho Vai, filhão! Meu Deus! Vim aqui já, pá Ah, essa planta aqui tá folgando demais Não, mano, virando pinto Oh, não vem falar que eu tenho mente poluída, não, mano O bagulho é um pinto, sim É verdade, quer dizer, às vezes não Desideia Isso é louco? Ah, porra Caralho, não tem como não rir daquilo, velho Vai se poder sentar o dedo aqui Olha, vocês estão ligados que eu tô jogando no teclado, né, mano? Caralho, maluco, é brabo Todo mundo sabe que esse jogo aqui, mano, é super difícil E no teclado é mais ainda, mano Porque todo mundo que posta vídeo dessa porra no YouTube É no controle, cuzão Eu tenho o controle, mas eu não jogo não, tá ligado? Eu gosto de viver no perigo É isso mesmo Boa Ai Cuzão Eu vim aqui assim, suavão Beleza Já damos uns 500 raduguin ali Ai, vou morrer Eu fico falando radug, né, mano? Tipo, não sei se eu tô jogando Cuphead ou Dragon Ball Ah, muito bom Ah, mano Dá licença, né? Respeita a minha história, cuzão Respeita a minha história que eu sou brabo Pô, terminei com de vida Vai se fuder nessa merda Ai, ó 1 minuto e 42 Ficamos com um bônus de HP Que é o quê? Que é vida, né? Fiquei com uma, né? Porque o bagulho foi foda Peguei B... Vai tomar no cu também Bom, galera, o vídeo era esse Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É muito importante que você deixe o seu like E tente compartilhar com seus amigos, né? Mostre pros seus amigos esse vídeo Eu gravei esse vídeo logo em sequência O mais rápido possível Porque muita gente gostou do vídeo do Cenourão Né? De Caminho Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui Abraços Aqui quem nos fala é o Isaac Extreme Fui